Música Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos aumentou em 8 milhões e meio o número de cidadãos acima dos 60 anos. Até 2027, essa parcela da população deve chegar a 38 milhões. Com o aumento da população idosa, novos serviços ou profissões começaram a surgir. Outras ganharam força e expandiram. Um exemplo disso é o Home Care. O termo Home Care é de origem inglesa. Home significa lar e care, cuidado. Juntando, pode-se traduzir cuidados no lar. Há 5 anos, este empresário percebeu o crescimento desse setor, principalmente pela população idosa e aproveitando a experiência, abriu uma empresa. O Home Fênix surge da parceria entre dois profissionais, estes cuidadores, fazendo atendimento domiciliar, residencial. Perceberam que a demanda do mercado crescia e, através disso, quiseram manter a qualidade, mas como empresa. Abrimos, então, formalizamos a Home Fênix e começamos no mercado desde 2013. As necessidades de quem solicita um serviço de Home Care podem ser as mais variadas, desde uma companhia para uma consulta até um tratamento intensivo. A Home Fênix, hoje, atende uma demanda básica até de alta complexidade, em que um simples acompanhamento ao hospital, ao médico, a uma consulta, até uma alta complexidade propriamente dita, em que o paciente depende de dispositivos, entre eles ventilação mecânica, que é a oxigenoterapia, depende para a sua sobrevida. Aí a gente opta pelo bom atendimento e pela excelência desse atendimento em cima dessa complexidade. Atualmente, o empresário atende cerca de 200 pacientes por ano. Conta com uma equipe com auxiliar, enfermeira e técnico de enfermagem, fisioterapeuta, fonodiólogo, nutricionistas e médicos. Também conta com auxílio tecnológico. Hoje a tecnologia vem para agregar. Hoje, com a questão de informação, tanto visual quanto textual, ela vem para trazer a velocidade. Então, a tecnologia traz para nós essa informação imediata. A tecnologia traz para nós aquilo que nós precisamos de rápido, para ter um atendimento de emergência efetivo, e que a coisa funcione da melhor forma, que o atendimento aconteça da melhor forma. Então, a tecnologia traz para a gente toda a parte velocidade e informação ao mesmo tempo. Para garantir a qualidade dos serviços, os pacientes podem receber uma assistência, de forma presencial ou virtual. Assistência assistida é basicamente aquilo que o cliente quer de melhor. O que acontece é uma assistência em que o acompanhamento é acompanhado por nós. Essa supervisão em cima do acompanhamento vem trazer os bons resultados, a excelência no atendimento. Então, isso nos faz Home Fênix como a melhor do mercado. Tchau, tchau.